Para aí Rafa, para aí velho, não dá pra ver, pera aí, tá tremendo muito cara, para aí Rafa, para aí, caralho velho, caralho velho, puta onde que tá agora porra, olha lá, olha lá, velho do céu, falei que eu tava vendo alguma coisa, lá do teu lado lá porra, nem quatro horas ainda velho, dá tempo nem balençóis de voltar para Bauru ainda, olha isso velho, olha isso, ó tua puta, você não tem que ver onde o Zú vai buscar isso aqui velho, você não tá vendo nada aí filho, você tem que ver aqui na máquina, Ô Rafa, tá virando velho, puta que pariu velho, Ah, essa porra, essa bateria tá acabando bicho, Caralho velho, tá descendo porra, Pera aí, para de ser medroso caramba, Puta que pariu bicho, Tá tremendo pra caralho bicho, E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.